O órgão soberano-rat obrigatório tem que declarar recurso em tribunal de recurso antes do mandato remata. O órgão soberano-rat obrigatório tem que declarar recurso em tribunal de recurso antes do mandato remata. No parlamento nacional, o deputado Sira, primeiro-ministro no membro-governo, inclui o responsável comissão anticorrupção. O órgão soberano-rat obrigatório tem que declarar recurso em tribunal de recurso antes do mandato remata. Pembuatan customs do mandato remata. Mas k soleh, ombretário signifixar até os jois. Ombretário signifixar até ombretário-rigatção do mandato remata comissão de sôter e ombretário. Emissão de sal e no domingo, não se vai tiver. Então, para lá... Onde depois... Onde depois... Por seu... mesmo que você tenha isso aqui aulas... As Rai... 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 É Rai... Elas que você... Se Rai... Se Rai... É Rai... E Rai... E aí... É... Se Rai... É Rai... É Rai.. É Rai... É... É... e se esteja o que é a Mulher, está a comunidade com você, não é o que você가는, tem que me dar uma testa de Mulher, não se dá para, não se dá para. Com o lugar do sujeito. Se esteja o que há Mulher, para o que a Mulher, então é o que está com a Mulher? Se você acabou de Maroni, se você está com a Mulher, se você está com a Mulher, se você está com a Mulher, se você está com um na mesa, se você está com o sujeito, se você está com os neveu a Mulher, então, o que você está com a Mulher? Trimando recursos decidi, registro online, para o rendimento do bens no interesse, seja a rua e a lorão de serem rito fulano fevereiro, no remate e a lorão de serem nem, fulano março, tinha nem. A ver recolha, outro declaração recusou em o seu órgão soberano Sira, Tribunal de Recursos se submete para a Comissão Anticorrupção. Almeida dos Santos, Ziamen.